Oh, isso não está nada bom. Não está nada bom mesmo. Ah, meu sobrinho, meu desenho, não parece nada comigo. Veja só o nariz, é todo, é todo... Será que dá pra dizer o resultado dos exames? Sim, sim, está bem. Sr. Griffin, todos os seus exames deram negativo. Na verdade, o caroço em seu peito era apenas um glóbulo adiposo. Glóbulo adiposo? Espera aí, está querendo arrumar um jeito de me chamar de gordo? Por que não cria coragem e fala na minha cara? Sr. Griffin, estou dizendo que está tudo bem. Estou bem, qual? Está querendo me cantar agora, é? Peter, ele não está cantando você, está tentando dizer que não está doente. Não pode ser os dois?